Azul cerúleo, desculpa gente, azotência, um pouco de azotência, cor fixa, o que o professor vai fazer aqui? O professor está demonstrando uma pintura de céu, como fazer nuvens, porque na verdade gente, que corra é o céu? Responde aí alguém. Ninguém respondeu? Que corra é o céu? Não existe uma cor definida gente. Primeira coisa que a gente tem que aprender, aqui ó, azotência, não existe uma cor definida o céu. Eu sempre falo quando você for pintar qualquer coisa, uma paisagem, primeiro define o horário, o horário da sua paisagem, para você fazer a luz, para você criar a luz no seu quadro e posicionar a luz no quadro. Não adianta. Ó, estou aplicando azotência nessa faixa aqui de baixo, ó. Tá? ó, tá? ó, tá?